Jean Kleber renovado com o CSA Yuri Tank fora! Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo! E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a saída do Yuri Tank e a renovação do Jean Kleber, como a gente já falou aqui na chamada do vídeo. Nessa informação é do Severo Oliveira e por que a gente já está adiantando aqui? Porque eles vêm acertando basicamente tudo, né? O que a gente olhar aí de contratação e renovação que teve do CSA até agora, eles vêm acertando. Então a gente já vai adiantando aqui esse caso, tá? Vamos conversar sobre a renovação do Jean Kleber e o que isso impacta, tanto a saída do Yuri Tank, como a permanência do Jean. Tá? E a gente vai tocar nos pontos esportivos e também outras coisas, porque a gente sabe que futebol é um universo que é um pouco mais complexo. Tranquilo meu povo, antes de a gente começar não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário. Eu sei que aqui vai ser polêmico, tá? Vai dividir opiniões. Mas, permanência do Jean Kleber e a saída do Yuri Tank, curtiu? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, seja ela qual for, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto e agora vamos embora para o vídeo. Então vamos por partes, tá? A primeira notícia, a saída do Yuri Tank, pegou talvez algumas pessoas de surpresa, e o Severo traz a notícia. O atacante Yuri Tank, que pertence ao CSA, está emprestado ao Marcílio Dias, não retornará ao Azulão após o fim do empréstimo com a equipe de Santa Catarina, que vai até o final de novembro. A diretoria Azulina encaminhou o novo empréstimo do atacante para o Serra Branca, onde irá disputar o campeonato paraibano. Ao fim do contrato com o Marcílio Dias, Yuri irá se reapresentar no Serra Branca. Se eu não me engano, o Yuri Tank tem contrato até o final do Alagoano. Então, muito provavelmente, isso quer dizer que ele não defenderá mais as cores do CSA, né? Pelo menos é o que a gente imagina agora. Quais os impactos dessa saída dele? O Yuri hoje, na minha visão, seria a terceira opção. Hoje não tem como dizer que o Thiago Marques não vai começar como titular pela temporada que fez. Obviamente que isso tudo só quem vai dizer é o Igor no dia a dia, depois que todo mundo se reapresentar lá em novembro. Mas, hoje, não tem como dizer que o Thiago Marques não é titular do CSA, né? Então, o Thiago Marques seria a primeira opção e o Igor Bahia seria a segunda. O Yuri Tank ou seria uma terceira opção ou teria que se adaptar e jogar nos extremos. Que aí eu já acho também que foge um pouco das características dele. Diz que ele faz, mas eu acho que ele como centroavante é onde ele potencializa mais as suas características. Então, hoje, ele não seria uma peça que teria tantos minutos assim. E aí, o CSA, dependendo de como for, eu não gosto muito de falar em salário, né? Até porque a gente não tem esses números aqui. Mas, é uma forma do CSA arranjar clube para o atleta que ainda teria contrato aqui com o Azulão do Mutange. E ficaria bom para as duas partes. Ele vai jogar, né? No Serra Branca. Vai jogar agora no Marcílio Dias e depois vai jogar lá no Serra Branca. E aqui, o CSA já tem as suas duas opções para a centroavância, né? Então, o Yuri Tank aí não jogará o Alagoano pelo Centro Esportivo Alagoano. Defenderá as cores do Serra Branca após o término do seu empréstimo ao Marcílio Dias. Agora, vamos para a notícia do Jean Kleber. E aqui, o CSA bateu o martelo e acertou a renovação do contrato do volante Jean Kleber de 34 anos. Em 2024, Jean atuou em 18 partidas e fará sua quarta temporada pelo Azulão. Vamos lá agora que o Jean Kleber era um caso um pouco mais polêmico, né? Saídas de um reserva como era o Yuri Tank, obviamente sem desmerecer, tá? Mas, como se trata de um reserva, talvez a torcida acabe deixando de lado, né? Não chama tanta atenção, assim, a não ser que ele comece, desande a fazer gol no Serra Branca, seja contratado aí por algum clube da Série C, e aí volta, né, essa memória. Pô, mas ele tava aqui e o CSA não quis continuar com ele. Mas, nesse momento, né, não chama tanta atenção a saída do Yuri Tank. Mas a permanência do Jean Kleber, pelo tamanho do atleta, lógico que chama. Muita gente vai gostar, tá? Mas muita gente vai desaprovar também. A gente sabe, todo mundo sabe, o próprio Jean sabe, né? Inclusive, ele deu uma excelente entrevista ontem pra o podcast de Canela, tá? Que até o Bruno, do Espaço da Bola, tava participando também. Então, convido vocês a assistir. Ali ele fala do momento do CSA, do que passou nessa temporada de renovação e tudo mais. Mas, até então, não se sabia se ele continuaria ou não. Mas, sempre tratando o CSA com todo o respeito. E, basicamente, o que ele fez nesses últimos dias, né, foi assistir jogo do CRB na torcida rival, né, pra torcer contra, obviamente. Tava lá no aniversário do clube. Então, basicamente, dá pra dizer que o Jean é um torcedor do CSA. Mas, não é só isso que faz ele renovar com o clube. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o Jean, eu acho que hoje ele é muito refém da boa atuação que ele tem em 2016. Foi algo, realmente, muito fora da curva. Tava sobrando, jogou, eu acho que, poucos jogos ali da Série D. E, depois, foi pra o Marítimo. Aí, volta, depois, já na Série A, com o CSA. E, ali, já teve os seus lampejos, né? Obviamente, é um jogador mais velho, né? A característica, eu acredito que tenha mudado um pouco. Mas, a atuação do Jean, nesse ano, é uma atuação que o próprio concorda que não foi a ideal. Que ele também não está satisfeito com as atuações. Mas, mesmo assim, ainda tem os seus lampejos. Se a gente pega aqui... Eu peguei aqui um lance, que foi o que me veio à memória, né? A gente pega aqui lances isolados. Mas, o Jean foi, basicamente, com o Igor Magalhães. Foi um primeiro volante. Mas, mais por dever de ofício. Cá pra nós, hein? Vamos rever o lance? Um, dois, no terceiro... Ele acerta esse belo chute. Quase que no trinco! Numa partida em que o CSA jogou bem, tá? O CSA perdeu esse jogo pra volta redonda. Mas, foi um jogo que o CSA jogou bem. Inclusive, o meu pós-jogo dessa partida aí, foi realmente bem... Eu tive que me segurar, né? Porque, realmente, o time estava bem. E, de novo, um vacilo. Acabou dando um contra-ataque ali. Que jurou o pênalti de volta redonda. Mas, o time ali jogou bem, né? Foi a primeira ou foi a segunda partida do Igor Magalhães. À frente do CSA. E o Jean estava jogando. Então, com o Igor, ele teve uma melhora. Jogando de primeiro volante. Aí, se machuca contra o São José. E, perdeu espaço, obviamente, pra o Gustavo Nicola. O Buga, também, de segundo volante. Não deu brecha. O Jean foi mais um reserva. Como reserva, se a gente pega aqui o mapa de calor dele, né? Esse ano. Foi um jogador que, longe de ser o Jean. Três partidinhas só como titular, né? Na Série C. Longe de ser o Jean de 2016. Longe de ser o Jean que jogou no Havaí, né? Que teve uma boa passagem lá no Havaí. Se não me engano, na Série B. A gente consegue pegar aqui. Longe de ser esse Jean daqui do Havaí, né? Que jogou. Mas, eu analisei ele como a temporada. E, na temporada, foi um jogador que teve algumas lesões. Que atrapalharam ele. Ele inicia o ano com Covid. Então, além disso, ainda tem todo aquele processo de recuperação. Que a gente sabe o que é. Então, não foi uma temporada em que ele conseguiu ter uma regularidade. Como eu disse, quando ele começou a ter essa regularidade. Acabou vindo a lesão contra o São José. E, aí, ele acabou perdendo espaço. Veio voltar só contra o Tom Benz aqui, né? Então, avaliando o Jean Kleber como um reserva. Eu não acho que ele foi mal. Eu acho que ele foi um reserva... Ok. Longe, de novo. Longe do que a gente espera de um jogador do tamanho do Jean Kleber. Porque, quando você contrata. Quando você renova. Quando você traz. Você permanece com esse jogador. Você permanece com ele. Com a história que ele tem no clube. Então, a cobrança em cima dele sempre vai ser maior. E ele entende isso. No extracampo, o que todo mundo sabe é que ele teve uma importância muito grande. Ter um jogador desse no grupo é importante. Então, o pacote Jean Kleber. Talvez manter ele, nesse momento, seja benéfico além do extracampo. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o desempenho fique em segundo plano. Não. Desempenho sempre vai ser a prioridade. Mas, como eu disse. Ele passou uma temporada em que ele não conseguiu ter uma sequência. Muitas trocas de técnico. O CSA é uma bagunça. Como eu falei. Ele inicia o ano com o Covid. E quando ele começa a ter uma sequência. Lesão. Então, tudo isso influencia. Tudo é contexto. Talvez, no ano que vem. Ele consiga ir ganhando mais espaço. Hoje, eu não vejo o Jean Kleber como um titular. Eu vejo ele tanto como primeiro, como segundo volante. Eu não vejo hoje ele como titular. Hoje, ele é um reserva. Mas, pelo que a gente escutou, né? Na entrevista dele. Não foi bem uma entrevista, né? Foi mais um bate-papo mesmo. Foi uma conversa bem descontraída até. Me pareceu um jogador que tem muita vontade de dar essa volta por cima. De reencontrar o futebol dele no CSA. E essa vontade de fazer isso aqui no clube. Talvez tenha pesado aí pra ele ter renovado o seu contrato. Mas, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Você renovaria com o Jean Kleber? Sim ou não? Gente, eu sempre gosto de dizer que não existe resposta errada, tá? Obviamente que sempre mantendo o respeito. Mas, se você não renovaria, dá aqui os seus argumentos. Se você renovaria, deixa aqui nos comentários os seus argumentos também, tá? O espaço tá sempre aberto aí pra vocês deixarem a opinião de vocês. Tranquilo, agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like e deixa o seu comentário que é sempre muito importante, tá? Da minha parte, eu acho que... E eu já tinha falado em outras vezes. Havendo uma adequação à realidade do clube. E aí eu não sei se houve, né? Mas pra renovar com o Jean Kleber é porque o clube pode arcar financeiramente. E acredita ainda no potencial do jogador. Então, estando dentro da realidade do clube, eu acho que ter um jogador como ele, eu acho que é até importante também. Um jogador que entende a realidade, entende o tamanho do clube, sabe da responsabilidade que tem dos jogadores quando vierem pra cá, principalmente os mais novos, os meninos da base, verem no Jean essa figura de um ídolo. A gente pode dizer assim, né? Ele não tem grandes títulos com o CSA, mas não resta dúvidas que a grande figura daquele time de 2016, por mais que ele não tenha jogado o ano inteiro, mas pra o CSA conseguir chegar na Série D teve que ter um excelente campeonato alagoano. Que hoje pode parecer pouco, mas na época foi muito importante. Então, cada degrau que o CSA subiu naquela época teve a sua importância e o Jean tá com o nome cravado na história do clube. Eu acho que isso não tem muito como negar. Você ter a figura desse cara aí dentro do seu elenco, eu acho muito importante. Eu acho que o Jean consegue ainda entregar mais. Agora, é preciso ter também essa consciência. O que ele fez esse ano foi muito pouco. Esperamos que no ano que vem ele consiga elevar o seu futebol e ganhar espaço nesse time. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.